Música Ora, sejam muito bem-vindos aqui ao episódio número 9 de Invergent Tínhamos de ficar então, de dar a volta aqui à situação Encontrar ali o Leo, que passou por ali por baixo agora mesmo Noutra localização Vamos acertar o passo O que é que se passa aqui? Está ali o Leo O Leo vai com cuidado, chaval Ai, a ganda, bicho Escondo que eu perteço ao Leo Tu tem cuidado, mano Isso, fica aí Que eu savo daqui de cima Não te mexas, Leo Vem aqui A ver se o Leo não morre aqui, pessoal Eu, Saft Tem calma Chaval Então, e que o Leo não morre? Uou Este já foi Tão Quantos são? Quantos são? Au Tudo feito em bosta Desculpa aí Léo Estou levando da frente Esta bocaria tem umas balinhas tão Tão fininhas Gostar-se dando uns caramelos Oh Léo Tenho calma Calma aí Léo Maluco Léo maluco Está safo Acho eu Está tudo ir ao ar Estamos a destruir tudo É o que interessa Estão Estás a batir de onde Léo? Eu sinceramente Não estou a perceber de onde Ah está ali Oh 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 Vem correr para cima de ti Oh Léo Está coberto man Está coberto Olha Vem mais uns caramelos Mais uns zombie manéis Não são zombies São São os caramelos de todos Malucos da cabeça E é tudo feito em bosta É disso que eu gosto pessoal Tranquilo? Safinho Se não sou eu Oh Léo Ah esse não sou eu Olha ele diz para ir para a plataforma Que ele nos traz Para o pé dele Já Está-se bem Léo Vou tentar chaval Destruí-lo Sem mãozinhas não trepas Belhote Pronto Está safo Bom ver-te Amigo Bom ver-te Vamos lá então O que é que é para aqui O que é que nos espera agora? Mais um gordo E os zombies Talibãs Zombies Talibãs Olha para isto Ele tem uma bomba Pronto Eu vou também meter o Scoot Se tem Scoot Também tenho E agora Aquele gajo está mesmo atrás Ah Wow O gajo lixou um escudo agora Não sei se viram que ele teve Que aquele ladinho E aí É mesmo em cima do Reload Não sei se viram que ele veio É mesmo que ele teve Vá É mesmo que eles Vá É mesmo que ele teve É mesmo que ele teve Os inimigos É mesmo que ele teve Que aquele ladinho Liberta-me! Não! Fica-me, não! Não! Fica-me, cara! Mãe! Ai, assim nunca mais lá chego. Atrás de ti, Leo. Olha a boa ideia que tu disseste. Leo agora teve uma grande ideia. Ah, pronto. Onde é que eles andam? Mesmo em cima de ti, Leo. Tenho cuidado, man. Abre os olhos. Este Leo... Sempre a mesma coisa, pá. Olha aqui um zombi melhor mesmo em cima de ti. Alarga-te que já vais ver. E agora? Vais lá com uma também? E agora? Vais lá com uma também? Está por pouco mesmo. Já estou... Estou... Deve ser um pequeno zumbi Apenas, um pequeno zumbi Conexu Vá-lo 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 Cobra ai Leo! Ah! Consegui! Mesmo nas últimas! Ah! Podes querer, meu! Foi muito difícil! Mesmo difícil, mano! É o que eles não querem estarmos dentro! Oh! Era o terceiro andar? Qual é esta senhora? Roupa feminina interior! Oh! Estão no sítio, meu! Ficais de um lado que eu fico de outro! O que está acontecendo? Pum! Aqueles dois já foram! Próximo! Próximo! Menos um Talibã! E agora? Vem ninguém? Não vem ninguém? Hum... Eu vou meter o pé fora, hein? Por que ali eu vou ficar chateado? Não! Tão! Tão! Hã? Tão! Antes que venham mais, vou já matá-los. Onde que eles andam? Esses gás estão todos mamados, meu. Pronto, já tá. Tá limpo. E agora? Por onde é que vamos, Leo? Palpites. Por aqui, né? Ok, vamos lá então, Leo. Tranquilo. Vamos saltar. Gravidade zero. Siga. Opa. Muito bem. Lá pra cima agora. Bora. É isso. Mais ação. O que é isto? Guerra das estrelas, é? Temos um Jedi. Ou um Sith. Vai ser mais preciso que o gajo é mauzão, é Sith. E o que é o que é o que é que vamos? É um Jedi. Não, não é. Não, não. Apenas dispara. É isso. Temos um Jedi. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é o Jedi? O que é o Jedi? É o Jedi. Ui 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 Balhota Agora que me lixarás de balhota Bora Sem mãozinhos não chateias Fica maluca Bora Siga E vem ela Mais uma maluca Sem perninhas Aqui outra não Parecia Vem Olha a maluca Ai o meu canário Tu queres ver Ah pois é Ai mesmo em cima de mim Deve de ser Deve de ser Deve de ser Bora Agora Siga E agora Põe onde é que vamos Leo Eu estou à Nora Leo Eu não estou Ah está ali É isso Ui Que é isso Velhas Como é sair Ali Que é isso Vem Ui! Assim não dá, men! Assim não dá! Ui pá, abelhote! Deve ser machucar as mães! Relog! Há mais? Aqui um! Vou arriscar e ir para a ação! Está feito! A partir daqui um! Ufui! Já nos chafemos, Oleo! Já nos chafemos! Siga! Para a próxima! Vamos avançar um pouco mais, Oleo! O que é que achas? Hã? Boa ideia! Então vá! Siga! E agora? Isto para ali! Isto deve ajudar! Dê-me um boost! O que é isso? O que é que é isso? Parece que algum tipo de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Isto é o site de construção avançado. Talvez este é onde eles estão vindo. Ativados defensores. Obligação detetada. Obligação. Terminação de terminações necessárias para proteger a integridade da inversão. Inversão? O que é isto? O que é isto? Proteste, balhote! Bem, acho que estas... Estes aviões, ou só o que é que isto é? Estas manicas... Estas manicas são nossas! Pá, são boas! Fique-se a desequipe! Aiureu, não destruas isto, velhote! Estava a malhar tanto de jeito. Ora, estamos então aqui no meio da acção! Esconder-me aqui! Olha! Já foi! Aquas robôs malucos. Vou tentar destruí-los. Pá, pum! Este ía mandar o robô mas mesmo assim, e acho que já foi, e eu ia fundo, ora apanhas tudo, claro, mais um rocket, o que é isto man, só tem sinais esquisitas estes gajos meus, estes terrestres são muito amarrados pá, eu vou continuar aqui por aqui, parece-me bem, desde que não aparecem ninguém, parece-me bem, valeu, esquerda ou em frente, boa resposta esquerda não é, eu também estava mais virado para a esquerda, eu confio em ti, oh, ora mais elevador, siga, 37 dias desde invasão estamos na Station, o que é isto? O que é isso? Uou! Temos comboio e tudo! Temos um alfa pendular! Estes gachos são muito avançados, pá! Estes gachos são muito avançados, pá! Hum... O Leo diz para darmos uma voltinha e ver se conseguimos entrar ali naquela... Plataforma de entrar para o comboio. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Vamos ficar bem, pá! Ainda boa! Custa nada! Isto faz alguma coisa? Faz nada! Vamos ficar aqui no chão. Está aqui o quê? Nada! Vá, bora! Corre! Corre, beilhote! Isto vai se abrir ou nem por isso? Não? Obrigado, pessoal! Nós agradecemos então aos extraterrestres, aos salvadores, ou... Sabe como é? Os lutadores, pá! Salvadores! Lutadores! Pelas recargas para a nossa arma! Nunca vi nada! O que é isto? Três carameles! Três carameles! Três carameles! Três carameles! Três carameles! A ver se... Os matamos! Sem chamar muita atenção! Não sei fazer muito ele a doida! Oh, pronto! Nem tive hipotes! Nem tive hipotes! Ah, Rumble Style! Para aí para cima! Dá-lhe numa com a doida no outra, Leo! Encosta-te aí! Eu fico com os dois da esquerda, Leo! Esquece! Ficam todos! Está ali um gajo vivo! Estou a vê-lo! Foi! Está feito! Lá de cima o que é que se passa? E aos Zombies Manéis? Já desafeio, Leo! Queres avançar? Eu avanço! Teste! Três carameles! Milão! Queres a te obrigação! Verão, filho em frente eu já! Teste sua!! Sem chamar de tand coverage! Que da rudeza de Marketing chines? Hára um grau do reino! Acupareceu! Foi fácil, foi. Foi fácil, foi. Ha! Foi super fácil e me foi. O que é isto? Bem pessoal, eu acho que melhor ficarmos por aqui para este episódio. A ver o que é que se passa no próximo. Para a semana, à mesma hora. Próxima 6 está aqui. Temos mais Invergen. E vamos ficar com este full motion vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário. O vosso feedbackzinho. Deixem também o gostezinho do costume. E se puderem, subscrevam o canal para quem não subscreveu ainda. Até para a semana pessoal. Fui, para a semana sabem que temos um boss. Hasta luego. Tchau, tchau.